E aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse projeto aqui 7x18, quem não tinha trazido explicado, tá bem legal, vocês vão adorar. Ele tem 3 quartos, garagem para 2 caras, tem uma sala bem ampla, que com certeza vai ficar bem ventilado, vocês vão gostar, viu? E caso você queira tornar esse projeto realidade, você pode conferir o link aí na descrição desse projeto editável, tá? Ele serve, é o arquivo que você pode mandar para o seu arquiteto e ele adequa as normas da prefeitura da sua cidade, viu? Me acompanha aqui e vamos lá. Primeira fachada moderna aqui, ó. A fachada está bem legal, ó. Bem moderna, passei direto. Vamos entrando aqui, ó, garagem para 2 carros, garagem espaçosa para 2 carros aqui, ó. Um espaço de um para o outro. Aí vem 2 carros. Aqui a gente vai entrando pela sala. Olha só, a gente entra pela sala, já dá de cara aqui com o sofá grande. Na lateral a gente tem uma luminária bem legal. Uma janela aqui que permite a ventilação para a sala e a circulação de todo, toda a ventilação para o ambiente todinho aqui, interno da casa. Olha só que sala ampla e aconchegante aqui, ó. Para você receber as visitas, fica bem legal. Para você ficar aqui, assistindo televisão. Um painel super bonito, moderno, ó. Aqui, está vendo essa portinha aqui? Aqui a gente tem acesso ao banheiro, o terreno. Banheiro completinho, espaçoso. Com a janela que dá para a garagem, para a parte de fora. Então, caso tenha gente aqui na sala, não vai incomodar ou mau cheiro. Até porque esse banheiro fica um pouco distante do sofá, ok? Então, bem legal. Fica mais perto do painel do que do sofá. Aqui, a gente tem a escada em U, que ela também serve como um divisor de ambientes, né? Então, ela divide a sala da cozinha. Bem legal. Aqui, uma mesa grande, bem espaçosa para oito pessoas aqui, ó. Acabem oito pessoas aqui, tranquilamente. Olha só, uma cozinha completinha aqui, todos os armários, né? Com o detalhe que tem essa janela aqui, você pode abrir. Fica uma iluminação bem legal para a cozinha aqui. Já já a gente vai lá em cima, no primeiro andar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha que causa aconchegante. Eu adorei essa parte. Gostei muito. Espero que você goste também. Aqui, a gente tem acesso a água gormelha, que tem uma churrasqueira e outra piazinha de apoio aqui. E também uma mesa para quatro pessoas. Essa parte aqui ficou bem legal. E aqui, a gente tem a escada, que vai lá para o primeiro andar. Vamos subir rapidinho. Primeiro andar não, desculpa. Para o teto, né? O telhão. Onde a gente tem acesso a caixa d'água e a energia solar. Aqui, a gente tem o corredor, que a gente tem acesso a lavanderia, toda cobertinha aqui, bonitinha, ó. Onde tem a máquina de lavar, o tanque, um armário aqui e também o botijão de gás. Bem legal. E vamos lá para o primeiro andar. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Deixa o like se você estiver gostando do vídeo. A suite está bem legal. Vocês vão gostar. Mas primeiro, a gente vai aqui para o primeiro quarto. Como eu tinha dito, essa casa tem três quartos. Sendo que esse primeiro aqui é de solteiro, ó. Tem uma caminha de solteiro aqui. Um guarda-roupa grande. Que vai até o teto. Com o painel aqui, bem arrumadinho. E a janela que dá para os fundos da casa. Aqueles fundos ali, é para aquela área de churrasco. Aqui, a gente tem acesso ao segundo quarto. Que já é um pouquinho maior do que aquele. Esse é o quarto intermediário. Olha só, também de solteiro. Um guarda-roupa aqui. Um pouco mais de espaço aqui, ó. De circulação. Também tem o painel aqui, ó. E aqui é a janela que dá para a lateral da casa. Onde a gente tem a ventilação que vem pela lateral. E aqui, a gente tem a suíte principal. A suíte principal, claro, é a maior, né? Mas a gente entra aqui. Do lado direito, a gente tem um guarda-roupa grande, tá? Vocês vão ver a medida aí no final do vídeo. Continuar acompanhando. A gente tem a suíte aqui. Que essa suíte é basicamente o espelho da suíte de lá de baixo. Do banheiro de lá de baixo, né? Com a janela que dá para a varanda. Essa suíte tem uma varanda. Tá bem legal. E aqui, o quarto inteiro, né? Esse quarto aqui, você pode fazer um escritóriozinho. Um local de trabalho aqui, de computador. Aqui é uma cama de casal grande, com a cabeceira iluminada, bem moderna. Aqui é o painel. Que pega toda essa parede aqui, ó. Bem legal. Tudo combinado. Essa casa tem tons claros, né? Foi utilizado tons claros nessa casa, no painel, nas esquadrias. Então, bem legal. E a varanda grande, então. Olha aqui. É espaçosa. Dá uma olhada aqui, ó. O tamanho desse quarto. Ó, bem espaçoso. Pessoal, então. Então, caso você queira tornar esse projeto em realidade. Tem um link aí na descrição. Caso você queira adquirir o projeto editável. Que serve para você mandar para o seu arquiteto. E ele adequar para as normas da prefeitura. O projeto já vai prontinho. Da maneira que você está vendo aqui, tá? Todo configurado. Beleza? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.